A assinatura do arquiteto Manuel Aires Mateus A condução da luminosidade A nossa ligação à terra O alqueva A inspiração sustentada nos materiais da natureza As linhas monásticas Um elogio à simplicidade Um encontro com a essência A urgência do sentido A importância das memórias E a mesa como morada primordial Uma casa que nos convida ao encontro De tudo o que é puro e simples É um convite ao reinício Na casa da terra A casa da terra